Salve pessoal! Continuando aí os nossos vídeos para desenvolvimento de poderes paranormais Hoje nós vamos falar sobre telepatia, como desenvolver a telepatia Nós vamos falar também sobre vidência espiritual, como que você pode se tornar um vidente Enxergar entidades e ir até o mundo astral E nós vamos falar também sobre a psicometria Que é aquele dom que muitos médiuns tem e que ajuda as polícias, polícia norte-americana usa Que foi inclusive tema de um filme chamado Medium E era uma mulher que ela tinha esse poder, ela segurava peças que estavam ali no crime Ela punha a mão, ia até o local e ela captava imagens de todos os acontecimentos e desvendava os crimes Então nós vamos aprender a desenvolver também este poder paranormal Vocês querem saber mais? Então fique comigo, é logo depois da vinheta Telepatia Como é que você faz para desenvolver a telepatia? Obviamente, a melhor maneira de você desenvolver a telepatia é você ter um companheiro ou uma companheira Que pode te acompanhar nessa jornada para esse desenvolvimento dos poderes paranormais Então o que você deve fazer? Você deve tentar mandar realmente mensagens para esta pessoa E combinar alguma coisa para ver se a pessoa consegue captar Não obstante, quando você tem a mente já adestrada, treinada Muitas vezes eu sinto, por exemplo, quando a Gisele quer falar comigo ou eu quero falar com ela Automaticamente a gente emana uma onda de pensamento Porque o que acontece? É uma onda Todo pensamento é uma onda, ele ganha forma Porque ele forma um pensamento dentro daquilo que você quer que a pessoa sinta Pode ser uma imagem, você pode enviar a mensagem através de uma imagem Ou você pode simplesmente falar E a pessoa vai escutar a sua voz Então são as duas formas que você pode treinar Como no início é um pouco difícil você mentalizar aquilo que você deve falar O ideal é que no início você fale alto e claro Entendeu? Fulano, eu preciso que você me compre um sorvete Traga-me um sorvete A pessoa saiu, traga-me um sorvete E veja se a pessoa, quando ela, não é incomum pessoal É a coisa mais comum de acontecer Que a pessoa às vezes está voltando Você estava querendo alguma coisa? Eu senti que tinha que comprar um sorvete para você Não é incomum que isso aconteça Quando você começar a treinar cada vez mais e mais e mais Você vai perceber como funciona Agora vamos entender o mecanismo Sempre eu gosto de me preparar antes Para fazer qualquer tipo de desenvolvimento de um poder paranormal É claro que depois desse poder desenvolvido Você não precisa mais se preocupar tanto com a respiração Porque sua mente já vai estar mais focada naquilo que você quer Então vamos lá O que você está querendo? Então vamos imaginar que, no meu caso, a Gisele saiu Eu quero que ela compre um sorvete para mim Não é uma coisa banal, não tem nada demais Mas eu quero que ela compre Então o que acontece? Eu posso falar o nome dela, bem alto e claro Mentalizando o rosto dela A imagem mental dela E dizer para ela Gisele, compre um sorvete tal para mim E pode dizer até a marca Compre um sorvete para mim Fale Mas não precisa falar mil vezes Fale como se ela estivesse ouvindo E na imagem mental Você mentalize que ela faz uma concordância Que ela está entendendo o que você está querendo dizer E ela realmente vai entender Ela vai captar Você vai perceber Que quanto mais você treinar isso com um parceiro ou com uma parceira Que essas coisas vão se tornar corriqueiras E nem é bom que você faça esse trabalho Todas as vezes assim combinado Faça coisas aleatoriamente Emane o pensamento Entendeu? O que você tem que tomar um certo cuidado É para não ficar acreditando também A todo instinto que você está recebendo mensagem Que você não está O contato telepático é o contato que as entidades fazem com a gente E as entidades espirituais fazem contato telepático Através de imagens Que é a língua universal Então eles mentalizam o que eles querem Cria-se a imagem E você recebe essa imagem Quando eu estou fazendo um jogo de tarot Que eu estou estabelecendo um elo mental com a pessoa Então alguma coisa que a pessoa passou na infância Ou alguma coisa que eu acho que é importante Ou relevante Eu vejo através de imagens Você fala Eu estou vendo uma situação assim, assim, assim E a pessoa se surpreende Porque realmente ela passou por aquele tipo de situação Então você vê Tudo funciona dessa maneira Então através de imagem Você cria aquilo que você quer Você vê que a forma do pensamento É a maneira telepática mais intensa que tem Porque você vai fazer o que? Você vai fechar os olhos Você vai emanar o que você quer Então você quer o sorvete? Qual sorvete que você quer? Ah, eu quero um sorvete X Sorvete X Manda pra lá Pensamento Ela vai receber esse pensamento A imagem vai vir Codificada na mente dela Porque nós temos No nosso terceiro olho Dentro da nossa glândula pineal A gente tem cristais de apatite E os cristais de apatite estão nos aparelhos celulares São cristais que são agentes Emanadores e receptores também Então nós temos dentro do nosso cérebro A capacidade de receber mensagens E enviar mensagens a qualquer momento E não só isso também Como captar Às vezes a gente capta até aparelhos eletrônicos Que estão distantes Mas você consegue captar Você vê às vezes como se tivesse uma TV ligada Muitas vezes a gente capta Isso daí até fala Eu já estou captando uma TV ligada E você percebe Só que você olha Na casa inteira não tem Na vizinhança não tem também E você está captando de alguém De algum lugar um pouco mais distante Mas essa transmissão Que vem através Das antenas Etc e tal Você consegue captar também E às vezes é natural O que dirá então A tua emanação mental A tua emanação mental Ela vai formar o que? Ondas E a onda ela vira uma partícula A partícula gria a forma E a forma Se traduz dentro da cabeça da pessoa Dentro da mente da pessoa Aquilo que ela precisa ouvir Aquilo que ela precisa saber Eu falo isso sempre Eu conto um fato aí Na questão de telepatia Que eu precisava Que um fornecedor Me desse produtos Consignados Numa empresa Distribuidora de produtos químicos Que eu fui sócio Então eu precisava disso Então o que eu fiz? Eu fiz uma emanação Eu pensei o seguinte Eu tenho que perguntar coisas pra ele Mandar a mensagem Pra ele Pra que ele concorde comigo Porque ele não estava concordando Já tinha a dizer Não, consignação jamais Não vou fazer isso não Tá Então o que eu fiz? Eu peguei Falei tipo assim A logística Era importante Que ele podia retirar o produto A qualquer momento Que ele poderia fracionar o produto Pros outros clientes dele E ser um estoque regulador Que ele teria avançado Mais próximo do polo agrícola Então eu fui colocando Coisas mentais Na cabeça dele Que eram mensagens importantes Então eu coloquei Umas cinco mensagens Que eram importantes dele Concordar comigo Veja, é um trabalho mental Eu não estou enfeitiçando ninguém Não estou fazendo mal pra ninguém Então eu emanei Essas cinco imagens mental E quando eu emanava Eu explicava pra ele mentalmente Telepaticamente E eu fazia ele concordar E ele concordava Depois de feito todo esse trabalho O que eu fiz? Eu liguei pra ele Dei um tempinho pra ele Absorver todo o trabalho Que eu havia feito Dei um tempinho No dia seguinte Liguei pra ele Falei, ó, doutor fulano Tal, eu estava querendo Conversar consigo Porque, olha O senhor concorda comigo Que tal coisa Tal coisa, tal coisa Seria bom E se o senhor fizesse Poderia fazer isso Isso, isso, isso Seria bom também É verdade Não, e você poderia fazer Quer dizer Eu explanei exatamente Aquilo que telepaticamente Eu havia enviado pra ele Claro que ele não sabia Que tinha sido eu Mas, de repente, pra ele Eram pensamentos Que se tornaram interessantes Que ele tivesse comigo Um posto Um depósito avançado De produtos consignados Que facilitaria muito A minha venda picada Né, então Eu consegui Então vocês veem Ah, pra que que serve Pode servir pra isso Não pode servir pra muitas coisas Tá Ah, claro E há as pessoas que usam Pra maldade Que conseguem fazer As pessoas fazerem No nosso vídeo Da bruxa satânica Eu relato um caso Que ela fazia Um processo De enfeitiçamento De envultamento E ela tomava A mente da pessoa Pra fazer A pessoa Fazer as coisas Que ela queria E a pessoa fazia Sem Sem perceber Então vocês percebem Que telepatia É um poder paranormal Muito forte Tem que saber utilizar E tem que saber Pra onde você tá enviando E tem que tomar Muito cuidado Também Não vá mexer Com coisas Que vocês não sabem Porque você vai Receber de volta Também Aquela energia Então tome muito cuidado Pra onde você emana Tá Eu tô falando Coisas simples Você com o tempo Pode aprender Também no trabalho Ah, eu quero emprego Quero uma promoção Né, vou mentalizar Aqui com o meu chefe Ele vai me aprovar Essa promoção Enfim Tem muitas coisas Que você pode fazer Tá Mas Tem que treinar Então começa Sempre treinando Respiração de dois quartos Ver Vídeos Vídeos anteriores Aí Tá Respiração de dois quartos E começa a fazer o trabalho Arruma um parceiro Uma parceira Um companheiro Companheira E começa esse trabalho Junto Que seria bem legal Inclusive todos os outros Exercícios aí Tá Vidência Vidência A vidência é um outro processo Que é complicado Porque as pessoas Acreditam firmemente Que quando você tá falando Em vidência espiritual Ah, vidência Eu tenho que enxergar O espírito É Eu tenho que ver Como eu tô te vendo Ele acha que o espírito Vai aparecer Materializado Bonitinho A pessoa tem esse entendimento E a vidência Não é exatamente isso Pessoal Quem Tem médium Que é vidente E tem um poder Muito grande De ver espírito Vê como se vê As pessoas Sabe Tem realmente O terceiro olho Aberto totalmente Os canais Estão abertos E ela consegue A pessoa consegue Ver E se confundir Tá Vivos Pessoas vivas Com pessoas desencarnadas Que de repente Passam Perguntam alguma coisa Entendeu Como por exemplo A Gisele É uma pessoa Que tem um estado Muito avançado De vidência Eu tenho uma vidência Eu enxergo também Mas não do jeito Que ela enxerga Porque as mulheres Muitas vezes Quando tem um estado Avançado Elas são lunares Os homens são solares A mulher é mais intuitiva O homem é mais racional O homem ele racionaliza mais A própria vidência dele A mulher não Ela vai na intuição plena Então ela tem uma capacidade De percepção maior Então por isso Que a gente tem que trabalhar O yin e yang Quando você está abrindo Os canais de vidência Para que você Possa perceber O mundo espiritual Na mesma proporção Tá Então O que você vai pensar O que você vai fazer Para você tentar enxergar Ah vamos tentar enxergar O plano espiritual Vamos tentar Vamos olhar as pessoas Estão na rua Né Você está numa janela ali Então Fecha os olhos Abra os olhos Fecha Abra Vai fazendo um exercício Assim e vai respirando Eu quero enxergar O mundo espiritual Né Vamos falar com pessoas Que estejam andando Lá embaixo Uma certa distância Para você não captar nada Para você Não trazer nada Desagradável Para você E de repente Você vai ter uma surpresa Você vai perceber Que determinadas pessoas Estão com uma mancha escura Em volta dela Então elas podem estar Com um processo obsessivo Mas você tem que Sentir isso daí Trabalhar Existe um curso nosso Que é o Rituais de abertura Do terceiro olho Que ele é muito específico Muito amplo Além do uso do olhinho Né Um olhinho que nós temos Que é para fazer A abertura do terceiro olho Que você vai passar aqui Vai se concentrar Ele ajuda muito E teve muita gente Que deu depoimento E conseguiu ter Muito bons resultados Porque você tem que Trabalhar E tem que destravar Os chakras Para você poder Ter essa visão Essa capacidade De evidência Melhorar também Em níveis Essa capacidade De evidência Tá Mas num primeiro momento É se concentrando Entendeu Por exemplo Você vai até Um centro espírita Vamos ver se essas pessoas Estão recebendo espíritos Mesmo Então vamos lá Fecha os olhos Respira Abra os olhos Em determinado momento Pode ser que você veja Como um supetão Alguém Passando E você vai ver Que a pessoa Não está lá realmente Aí você começa a ver As entidades Do plano espiritual Nós vemos tudo É que nós não percebemos É que nós não percebemos Mas a gente vê sim E as entidades espirituais Estão muito próximas A nós Tá A gente tem essa capacidade De percepção Que a gente Deixa pra lá Muitas vezes Muitas vezes a gente É relapso Com isso daí Tá certo Bom Muito bem Vidência É isso daí É treino Olhar Tá Fecha os olhos Abre Muitas vezes Muitas vezes também Você vai ver A imagem Se formar Dentro da sua mente Então por exemplo Você está Me vendo aqui Tá Mas vamos imaginar Que pum Eu não estou mais aqui Tá bom Então o que acontece Você vai fechar os olhos E eu não estou mais Mas eu continuo falando E você vai perceber A minha imagem Que se você fechar os olhos Você vai ver A minha imagem Dentro da sua mente Se você olhar Pra uma parede Em branco De preferência E você concentrar Na minha imagem Vai dar a impressão Que a tela Que você está vendo Entendeu Aí do seu computador Da sua Da sua televisão Vai estar projetada Ali na parede Então você está Percebendo A minha Minha voz E você está vendo A minha imagem Projetada ali Então é mais ou menos isso Só que Essa projeção Ela está Dentro da sua mente Porque você conhece A minha imagem E você se projeta A minha imagem Onde você quer Agora Como é que você Treina isso Principalmente Treina com coisas Simples Vamos imaginar Vamos imaginar um pontinho No lugar Vamos se concentrar Naquele ponto Vamos imaginar Que ele vai crescendo Multicores Tá O ponto Cresce Emitindo cores As cores do arco-íris Por exemplo Vai aumentando Vai aumentando de tamanho Uma hora Ele fica azulado Hora esverdeado Volta de novo Esse é um exercício Que você tem que fazer Porque você vai estar Adestrando a sua mente É muito Ah mas eu não consigo imaginar Bolinha nenhuma Vai Pessoal Para de ser preguiçoso Mental né Vamos dar sim Qualquer um imagina Pensa Fecha o olho Pensa Bolinha azul Pronto Estou pensando em uma bola azul Bola de futebol A terra O planeta terra Né Qualquer coisa Pensa E você vai ter A imagem mental Na sua cabeça Tá certo Então aí você vai ter Nessa imagem Você projeta Essa imagem Para fora da sua mente Tá E você abre os olhos E você vai ver A bola projetada Numa parede Entendeu Por exemplo Num lugar Que não tenha nada É mais fácil Para você projetar Aquela imagem Esse exercício Tem que ser feito Muitas e muitas vezes Até a exaustão Quanto mais você fizer Mais percepção Do plano espiritual Você vai ter Maior a sua capacidade De evidência Tá Muito bem Agora falaremos Sobre psicometria Tá Psicometria É um trabalho Muito Muito legal De se fazer Tá Você pode pegar Um objeto Tá Em algum lugar Que você queira Da casa De um amigo Ou desse companheiro Seu Ou companheira Pega um objeto De um lugar Da casa Entendeu Traga aquele objeto Que talvez aquele amigo Seu não tenha visto Entrega o objeto Fala Me descreva Como é O local Onde o objeto Fica E você fecha os olhos Coloca aqui o objeto E você começa Relaxa Sempre Faz a meditação Respiração De dois quartos Relaxa E começa A deixar as imagens Fluir Mas você não pode Ter medo de errar O medo de errar É que é o grande problema Ah, mas não é Não, não Não é nada disso Aí vai Pronto, já desanimei Não é bem assim Não pode desanimar Pessoal Tem que ter paciência Sabe Exercícios espirituais É que a impaciência É que nem você Vai malhar, né Tá malhando Você quer Ganhar massa muscular Precisa ter paciência Né Não adianta achar Que você vai Virar o Hulk Em três dias Então vai trabalhar Então você vai pegar Né Objetos E vai mentalizar Vai procurar ver Coisas que Que tem de repente Em determinado ambiente Vá até um local Seja onde for Fecha os olhos Uma Tenta sentir O que aconteceu Lá antes Tá Isso é uma outra forma De você perceber As coisas Sinta O que aconteceu No passado O lugar onde teve Um evento histórico Alguma coisa assim Senta lá no banquinho Tal Se concentra Né Tô tentando sentir Captar imagens Dos acontecimentos E de repente Essas imagens virão Você vai ter que Trabalhando Isso daí É direto 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 Tá Vai no museu Vai no local Onde tem um evento Famoso Né Não importa Que evento seja São sombras Do passado Não vão te afetar Você só vai captar E vai ver O que está acontecendo Tá Então você vai ver As imagens Vai ver as pessoas Vai ver Tudo 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 A negócio é tão intenso A psicometria Que com aquele objeto O médium Psicométrico Ele usa Aquele Os pêndulos Radiônicos Inclusive Para localizar Em caso de sequestro Coisas assim Desse tipo Ou até de morte Onde o corpo Ele está De repente Aí Escondido Em algum lugar Aí Que não se sabe onde Então ele vai com o pêndulo No mapa da região E ele consegue Apontar o local Onde está Vão lá Faz escavação Acha o corpo Da pessoa Que foi assassinada Ou então Vai achar A pessoa Que foi sequestrada É muito Muito comum Tá Só que a pessoa Ela vai fazendo Ela vai treinando 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 Quanto mais você treina Esse poder Mais você vai tê-lo Tá Você tem que treinar Então pra treinar Começa com objetos Começa captando Imagens de locais Que você pode ir Pensar em épocas Do passado Que aconteceu no passado Naquele local Né Então você vai sentindo Tudo aquilo E vai percebendo Né Aquele evento É uma maneira É a melhor maneira Pra você desenvolver O dom psicométrico Você toca em algum objeto Do local Né Toca o objeto E o treinamento Com o seu companheiro Sua companheira É bem simples Tá Você pode O seu companheiro Pode fazer alguma coisa Ali naquele quarto Você pode testar Ele faz alguma coisa Pega um quadro Faz um desenho Rabisca no papel Alguma coisa Guarda no armário Né Aí a pessoa entra lá Fala Ó Eu tô vendo Que você está Riscando alguma coisa Num papel Pronto Então você conseguiu captar A imagem Geralmente Aquela primeira Que vem É a imagem Do fato Do acontecimento Tá E tem que treinar É aquela questão Não adianta Sabe Não dá pra não treinar Você tem que estar treinando É a mente focada Tá Eu vou No próximo vídeo Nós vamos fazer Vai estar maravilhoso Hein pessoal Nós vamos fazer O teste De vidência Tá Nós vamos fazer um teste De vidência Pra já ir testando Vamos ver como é que você está Então se reportem Os vídeos anteriores Façam os exercícios Treinem bastante Tá Que até amanhã Nós vamos ter um novo vídeo Vai ser um vídeo Antes de eu publicar Eu acho que já seria O quarto vídeo E último Né Desses exercícios Nós vamos fazer um teste Pra ver se tudo Que vocês aprenderam Até agora Até o momento Tá surtindo efeito Se vocês estão melhorando A sua capacidade De percepção Né Das coisas Tá bom Nós vamos fazer um teste Que vai ser Garanto pra vocês Que vai ser um negócio Espetacular E claro Vai ter uma tabelinha Pra você poder medir Exatamente Como é que está O seu grau De percepção De vidência E etc Tá bom pessoal Bom pessoal Hoje é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Comentem Não deixem de comentar aí Que o assunto está interessante Sabe Às vezes a gente demora Um pouquinho pra responder Mas nós vamos responder Comentem aí Tudo aí Os seus experimentos Como é que estão sendo Tá A gente quer ler Sim Eu procuro ler Às vezes não dá tempo De responder Mas vou responder Pode ter certeza disso Tá Então pode comentar E você Que está assistindo aí O canal Né Mais Quase um milhão de pessoas Assistindo o canal Não perde um vídeo Mas não clica Inscreva-se Pessoal De graça Aciona a sinetinha Participe conosco aí Este fim de ano Tem muita coisa legal Chegando aí Falou Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau